Música Bem vindos ao Mais Jogado Preço Especial No programa de hoje eu vou falar sobre a Liga da Justiça A mensal que foi lançada aqui entre agosto e vai ser lançada em outubro, o último número É que eu quero falar sobre um arco que é o início do Christopher Priest à frente dos personagens Isso aqui vai pegar as edições 34 a 34 da Justice League São as cinco primeiras edições, foram publicadas aqui nessas duas nacionais E mais uma que vai ser publicada só no mês que vem, mas eu quis dar uma adiantada O arco chama O Povo contra a Liga da Justiça E bem, vocês vão saber o que eu acho dessa história Mas a trajetória da Liga da Justiça nesses últimos anos, vários anos, não está das melhores Ela vem com histórias bem fraquinhas, assim, desde antes dos novos 52 Nos novos 52, com a reformulação, acho que foi tudo por água abaixo As histórias ficaram piores ainda Com o Renascimento eu tive uma esperança de melhoria, assim como todas as outras histórias da DC E algumas são boas, outras nem tanto Mas a Liga da Justiça do Brian Hitch foi uma completa decepção Histórias arrastadas, confusas e desnecessárias Eu acho que nenhuma me chamou muito a atenção E agora a gente vai começar uma nova fase da Liga, uma nova fase desses personagens Com o Christopher Priest Que é um autor que está trabalhando com a revista mensal do Exterminador Uma revista que faz bastante sucesso nos Estados Unidos Tem muitos fãs aqui no Brasil também Mas também é um autor que eu não gostei das histórias dele Pelo menos dele no Exterminador, dele com os Titãs Então eu fiquei meio com... na dúvida, com o pé atrás Essa... é bom informar que essas duas... Essa edição da Liga da Justiça, a de agosto, número 17 Ela vem... ela já começa na edição número 34 As edições 32 e 33, elas foram puladas Porque elas pertencem àquela mini saga ou não tão saga Que chama Metal E vai ser publicada no segundo especial Então depois eu falo sobre essas duas edições Que também não é nem o Brian Hitch Nem o Christopher Priest É outro autor específico da saga Metal Então a história, ela vai começar Depois dessa saga Metal Já tem algumas mudanças A gente vê um Batman cansado E é justamente esse... o principal tema da história A gente vê... o Aquaman... ele não tá mais preso em Atlântida Eu quero... é meio... talvez um spoiler Mas eu quero ler a próxima... o próximo encadernado do Aquaman Pra saber o que aconteceu Até então pra mim ele tava preso Eu sei que ele não é o governante Por causa de uma linha de diálogo Mas ele tá na Terra Ou pelo menos nos Estados Unidos, no satélite O desenhista principal é o Pete Woods Mas ele não fica em todas as edições Aqui a edição número 37 de Justice League É com o Felipe Briones Depois a gente vai pra última edição Que vai ser publicada na próxima... Na edição de outubro aqui do Brasil Que é com o Marco Santucci E então a arte, ela começa mais estável E depois acaba degrigolando Mas eu não tenho problema com os artistas Todos os... Todos os desenhistas, artefinalistas, coloristas A equipe criativa, a equipe artística pelo menos Mesmo mudando nas duas últimas edições do Arco Eles não fazem aquela quebra de qualidade Quebra de estilo Então não atrapalha Até mesmo as construções narrativas são bem semelhantes Uma dessas construções narrativas Deriva do próprio roteiro do Christopher Priest Que é uma forma que a gente vê... Uma forma de construção que a gente já via em Exterminador Que é esse lance meio episódico Dividido em subtítulos A diferença aqui é que os subtítulos vão indicar personagens diferentes Ao invés de temporalidades diferentes Como acontecia em Exterminador Mas enfim A história, como eu disse, ela começa já de forma frenética A gente tem uma provável invasão alienígena Identificada pelo Simon Bass Mas além dessa possível invasão A gente tem... Vamos acompanhar vários outros problemas Com freiras sendo sequestradas Um terremoto em El Domingo Uma cidade litorânea E já na primeira... Na introdução praticamente A gente tem essa página Com o Bruce Wayne dormindo pelos cantos da casa Ele não está mais aguentando Ele é um ser humano Por incrível que pareça Ele não está aguentando esse ritmo Como Batman Como líder do esquadrão dele Dos Batman Do Robin, Batwoman, essas coisas Da Liga da Justiça Da outra Liga da Justiça que ele tem Então ele não está aguentando Mas ele tem que manter essa fama de durão E como ele é o líder Ele é o responsável por designar Onde cada pessoa vai resolver o problema Bem Esse cansaço vai resultar em erros Erros que vão causar morte de algumas pessoas A morte É falta de contato entre A própria... A Liga da Justiça e os... E a polícia vai resultar na morte De um dos reféns Que estavam sequestrados Reféns que não necessariamente precisavam ser Salvos pela Liga da Justiça Porque a polícia já estava resolvendo a situação Uma escolha errada de quem vai para essa equipe Acaba resultando quase Na morte de várias pessoas Nessa cidade litorânea Porque o terremoto Resultou em um tsunami Isso podia matar todo mundo O Aquaman que precisava estar lá Ele estava resolvendo o caso Das freiras sequestradas Bem, todos esses erros vão destruindo a imagem Da Liga da Justiça pouco a pouco Vários críticos aparecem Sejam eles políticos Sejam eles na mídia Uma briga começa a acontecer Chamando inclusive Membros da Liga da Justiça Para depoimentos Seja na polícia Ou mesmo no Congresso norte-americano Esse desgaste que poderia resultar Resultar num roteiro Numa história interessante Embora já de certa forma desgastada Bastante utilizada Tanto na Marvel quanto na DC Ele é só um pano de fundo Para a real história Que é saber Que é mostrar que o Batman está cansado E ele não está mais resolvendo as situações Nesse múltiplas equipes Que ele participa No meio disso A congressista que estava criticando Ela acaba sendo morta Por um cara vestido de Batman Isso piora ainda mais a imagem deles O Simon Ele vai investigar A pedido do Batman E acaba desaparecendo E aí com isso a gente descobre Que a Liga da Justiça tem um imitador Um imitador que é um fã Mais para fanático Então que é evitar que as pessoas Falem mal da Liga da Justiça Matando essas pessoas A gente tem até um flash Brincando de Sandra Bullock Em gravidade Perdido No espaço Tentando voltar para o satélite Mas parece que todas as histórias Elas servem Para além de apenas pano de fundo São trechos de história Para prolongar E para dar mais páginas E mostrar que todo mundo Está fazendo alguma coisa Que para mim Na verdade prejudica bastante No fundo O Christopher Priest Ele não me convenceu Como roteirista Na Liga da Justiça Porque ele lançou várias possibilidades Várias pseudo-tramas Diversos elementos Que sozinhos poderiam ser Resultar em boas histórias Em histórias Bem interessantes Se fossem bem desenvolvidas Mas ele escolheu Seguir por uma linha Que tornou tudo meio confuso Meio sem peso Meio sem consequência A interação entre os heróis Me pareceu Um tanto quanto vazia Eles estão lá Porque estão lá Além do Batman Que mesmo a história do Batman Achei mais ou menos Acho que o personagem Que recebeu Um melhor tratamento Foi um mini arco Um micro arco Paralelo Que se desenvolveu Que é do ciborgue Sua capacidade Ou não De liderança Mas tirando isso Tem alguns personagens Tipo o Superman E o Aquaman Por perdão da palavra Eles pareciam Peixes fora d'água Não fazia sentido Eles estarem lá O Superman então Ele quase não tem Linha de diálogo E quando ele Começa a conversar É só O cara é amigo seu Conversa com ele Conversa com o Batman Porque ele não está dando conta Do recado Então não sei A fase do Brian Hitch Não foi das melhores E agora Esse início Do Christopher Priest Embora o roteiro seja Tem um dinamismo Ele é envolvente Ele acaba Me passando Uma impressão De ser um tanto Quanto sem peso E eu perco A relação com os personagens A relação com a história E em determinado momento Eu já não quero mais Eu já não quero mais Nem saber Ela não me Ela não me cativa mais Então eu não sei Esse início De Christopher Priest Continua Não sendo legal Para a Liga da Justiça Pelo menos Na minha leitura Comentem aqui Vocês começaram A ler A Liga da Justiça Agora com o novo Autor A frente dos personagens Comentem aqui O que vocês acham Do Christopher Priest Vocês gostaram Não gostaram Se vocês Estão gostando Da Liga da Justiça Do Renascimento Agora inclusive Até o selo Do Renascimento Ele saiu Nas edições Na capa Das edições Norte-americanas Mas Bem A gente conversa Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Curtam também O Chapéu do Presto Lá no Facebook E até o próximo programa Bons quadrinhos